Salve Maria, salve José, Jesus e Maria, eu vos amo, salva aí almas. No vídeo de hoje eu quero deixar um convite a você para o ano de 2022. E qual que é esse convite? É que você tenha um intercessor, você tenha um padroeiro a mais para este ano de 2022. Nós vivemos uma constante luta, uma constante guerra contra a nossa carne, contra o mundo, contra o demônio. As batalhas são muitas, são intensas, e cada vez parece que ficam mais difíceis, mais complicadas. E quantas batalhas por dia? O ano de 2022 não será fácil. Com certeza será uma grande luta, em vários sentidos. E para isso, não devemos ficar desanimados, nem tristes, nem inseguros, porque nós somos fracos, sim, mas nós temos o auxílio da Santíssima Trindade, nós temos o auxílio de Nossa Senhora, nós temos o auxílio de São José, e dos santos e anjos que já estão no paraíso, e querem nos ajudar. Então, qual que é o meu convite a você? que nós tenhamos um intercessor a mais neste ano de 2022. É costume, é um costume muito bonito, é um costume muito piedoso, nesse processo de mudança de ano, que nós tenhamos um intercessor. E o que eu vou dar como sugestão? Existe um site, inclusive eu usei o ano passado aqui em um dos vídeos do canal, chama Saints Name Generator. Nossa, e é um site tão simples, mas tão fácil. A única coisa que você precisa fazer é entrar nele, e ele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você entrar nele, que vai estar assim. Você vai ver que não tem segredo, é muito simples. Você entra, aparece desse jeitinho que está aqui na imagem. E aí basta você clicar naquele retangulo cinza, que está escrito Find a Saint for Me. Então, é só entrar no site, o site já aparece com essa tela, e você clica nesse retangulinho cinza. Somente isso, que aí vai ser designado um santo para você. Aí eu só peço que antes, reze uma oração para o Espírito Santo. Reze uma oração para o Espírito Santo, e peça ajuda seu anjo da guarda, Nossa Senhora, para que escolham aquele intercessor que vai ser importante, de acordo com os designos de Deus, para o seu ano de 2022. Faça essa experiência, eu vou fazer agora. Eu vou pausar, vou rezar as orações, e vou filmar, e vou colocar aqui. Então, eu já fiz minhas orações, e eu vou sortear qual que vai ser o meu santo intercessor do ano de 2022. Ó! Aí eu conhecia de nome. Eu comecei já até que pesquisar São Martinho de Porres, ou São Martinho de Lima, e conhecido como Santo da Vassoura, Martinho da Caridade. E aí é legal, porque você passa a buscar mais sobre esse santo. Às vezes você já ouviu falar, às vezes não ouviu falar, e você passa a conhecer mais. Porque já que você vai se aprofundar, já que ele vai ser seu intercessor, é preciso conhecê-lo. Então, o primeiro passo, né, depois que você sortear, é você conhecer. Você se aprofundar, às vezes procurar algum livro, às vezes procurar algum artigo na internet, algum vídeo, né, do Padre Paulo Ricardo, né, ou algum padre, ou algum vídeo confiável que se tem na internet sobre aquele santo. E aí você passa a entrar numa intimidade. Comece a rezar para ele, né, procure às vezes alguma oração para incluir nas suas orações diárias, né, comece a invocá-los, né, então, invocá-los durante, por exemplo, o terço, né, então eu vou rezar, né, São Martinho, rogar por nós. Eu vou procurar fazer um vídeo depois que eu tiver me aprofundado nele aqui no canal. E a gente vai divulgando. Passa, né, essa é uma via de mão dupla. A gente vai, né, se entregando a este santo, que vai ser nosso intercessor, e ele, com certeza, também vai intercedendo por nós. Então, eu deixo esse convite a você, para que você escolha, né, você se disponha a escolher um santo padroeiro. E aí, né, a Divina Providência vai escolher aquele que vai ser o adequado para o seu ano de 2022. Para mim, foi São Martinho. Então, eu vou começar a conhecer mais, eu vou procurar, então, informações, vou começar a estudar, começar a rezar por ele, para que ele possa me interceder, né, ao longo do ano de 2022. E convido você também a essa experiência. Tenho certeza que vai ser muito edificante. E eu também peço, deixe aqui embaixo o santo que foi designado para você, né, nessa escolha que você fez. Coloque aqui embaixo qual foi o santo, qual foi a santa que foi designado para você. Vamos compartilhando essas experiências. Se você tiver alguma comunidade que faz parte, pode ser feita também no papelzinho, né, coloque vários nomes de santos no papelzinho e peça para ser sorteado. Aqui o pessoal da, né, da fraternidade que eu faço parte, Rainha dos Corações, há muitos e muitos anos tem esse pedoso costume maravilhoso com eles que eu aprendi. E estou repassando, né, tem como fazer esse modo online, mas se tiver como, né, várias pessoas tem como fazer de modo, né, presencial, pelo sorteio do papelzinho. Então, deixo essa experiência para vocês. Quem puder, compartilhe, né, que nós possamos ter amigos do céu, mais intercessores a nosso favor. Então, compartilhe o vídeo e cada um possa ter, né, um santo a mais intercedendo, né. Nós nos aprofundamos mais, rezamos mais por esse santo e ele com certeza vai interceder por nós, pela nossa conversão e nossa santificação. Salve Maria, salve José, Jesus Maria, eu vos amo, salve almas, São Martinho, rogai por nós. um santo a mais intercedente e vai ter um santo a mais intercedente e vai ter um santo a mais intercedente